Chata, né? Deixa de bravada, tá? É? E cadê o Shibug e a Coca-Cola? Chate aqui? Foi só a coisa que nós temos, viu? Tem na fomba? Nem comecei na função, minha senhora, e já querem comer, pode ser? Oi, mas se eu sei, eu não confia não, viu? Oi, tá me dando uma coisa. Tá me dando uma coisa? Respeta e quase. É coisa ruim. É que, minha filha, é coisa ruim, é. Oi, tem filha, você não confia não, viu? Porque hoje eu vou molhar o pico, de pão e a fumaça, pra tudo quanto é lado, minha gente. Seu Matheus, eu deixo os bichos, viu? O cigarro e a bebida, mas eu foso, tu tudo vai ver. Oi, minha filha, e quem disse que eu sou aprestado pra morrer? Tô não, tô não, tô não. Tão tanta ruína, mas vai me olhar, viu? Porque eu vou ficar pra seu ver e arrochar de banho. Tão tanta ruína, mas vai me olhar, viu? 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 É um sotaque gostoso, né mãe? Vamos começar a nossa brincadeira, bora? Toque seu bandeiro ausricioso Enquanto eu passo meu chapéu, peço em corpo de Deus Coloca um guieiro, uma moeda Vem eu comprar um xibuque Quanto eu quero comer, eu faço o quê? Canta, que dança muito bem O que é xibuque? Eu tô tentando, sabe? O que é xibuque? Oh, delícia! Se tomar amanhã eu vou ficar Se tomar em mim é no caroço de chuva Oh, se tomar em mim é no caroço de chuva Você toma o meu doce, mas o bode você não toma Se tomar amanhã eu vou ficar Se tomar em mim é no caroço de chuva Você fica salseando a dança da senhora Alegre, saxizei... ... esquecendo que é casada... MÁSICA Depois, depois você passa aqui de novo. MÁSICA Dá até a nota ajudar o teatro. . . A música que eu sabia tudo. 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 A música que eu sabia tudo.